Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser rapidinho e ele vai dar algumas dicas para quem gosta de trabalhar com renda bordada e aquelas rendas que tem nos blocos, sabe? Não se esqueçam de se inscrever, curtir, deixar seu like, compartilhar, porque toda vez que tiver um vídeo novo você vai ficar sabendo. E qualquer dúvida deixa nos comentários. Então, nesse vídeo a gente vai estar mostrando como é trabalhar com renda bordada, aquelas rendas que são em blocos, porque são rendas que tem desenhos já específicos com aqueles blocos marcados. Então, assim, para você criar outro desenho no vestido você precisa ir recortando e ir aplicando devagar, porque senão aquele desenho termina não sendo tão específico como você goste. Esse vestido foi um vestido feito com uma renda dessas que são bordadas já, já vem bordada e é toda em bloco. Eu recortei primeiro as barras que vêm nas laterais e coloquei a barra de renda no vestido, tá tudo alinhavado. Por que que eu coloquei? Já para saber a quantidade que eu vou precisar. Porque eu vou precisar colocar a barra no acabamento dos punhos, da frente e das costas. Então, vamos lá. Essa parte da frente, onde a maioria das mulheres não gostam, que é a parte da barriga, onde fica a calcinha, a cinta e tudo, a gente vai preencher de renda e ela vai ficar toda fechada aí com o desenho da renda, exatamente como está nesse V da parte de cima do busto. Por que? Que é para cobrir e ela ficar toda fechada. É trabalhoso porque você vai ter que ir recortando devagarzinho cada bloquinho para poder ir enchendo o desenho até a altura que você quer. Essa parte do braço, ela está toda alinhavada, ela é feita no Túlio Lujam. Então, você precisa recortar depois a rendinha e acertar. É a primeira prova, a gente vai acertar, vai ver a quantidade que precisa para depois, quando a gente fazer, ficar tudo certinho. Essa parte da frente, eu vou estar preenchendo com a renda. E essa parte do V, se vocês observarem, foi colocada uma renda de cada lado diferente, proposital. Uma ficou mais decotada e a outra ficou mais fechada, que é exatamente para a cliente ver. E ela escolheu o que ela gosta mais, se ela coloca uma rendinha mais fechada ou se ela gosta com aquela parte do busto um pouco mais aberta. Então, como é a primeira prova e está alinhavado, é proposital que é para o cliente ver e ele decidir o que ele gosta. Tá? Vamos lá. Essa parte das costas, eu resolvi fazer a mesma coisa. Ela está com a barra, eu vou estar colocando, tem um corcelê por dentro, está sem as barbatanas, por isso que ele também ainda está todo enrugadinho. Esse zíper vai ficar escondido, porque vai entrar uns botõezinhos forrados. Nessa parte daí, vai entrar o acabamento também da barra da renda. E eu resolvi colocar uns botões aí, os mesmos botõezinhos forrados, o de pérola vai entrar aí. Depois do zíper eu vou colocar um colchete mesmo e aí vai ter, além do colchete, os botõezinhos para decorar. E a barra da renda fazendo o acabamento ali, como vocês estão vendo. Então, assim, essa parte é a parte onde a gente vai fazendo os ajustes, onde a gente vai acertando, acertando, vai vendo o desenho, como que vai ficando no cliente. Então, essa parte de trás também vai ser preenchida com a renda igual na frente. Então, ela não vai ficar com esses blocos vazados, justamente para poder dar uma disfarçada no quadril que ela não gosta. Então, o que eu quero que vocês percebam é que esse tipo de renda em bloco, quando você vai fazer ele todo, você precisa também preencher em algumas partes. Esse tipo de renda é uma renda que a gente encontra, é o que a gente mais encontra no mercado, é esse tipo de renda em bloco. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para mostrar para vocês como que poderia estar sendo feito um vestido longo, de repente, e colocar a barra. Lembrem que a barra é uma das coisas que você tem que cortar em primeiro lugar, tá? Às vezes, o desenho que vem na horizontal, que a gente quer, não necessariamente vai ser o desenho que dá para fazer por conta da altura do vestido. Se for um vestido longo, você vai ter que realmente virar para você conseguir aproveitar. Porque você tem que lembrar que você vai ter que cortar as duas barras primeiro, para você colocar a barra não só na barra do vestido, como também fazer o acabamento dos punhos, fazer o acabamento na frente, fazer o acabamento nas costas. Então, essa medida de 1,40, que é o que vem na renda, com certeza já fica um tecido menor. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, deixem nos comentários.